Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva para receber todas as orações, participar da nossa Corrente Poderosa de São Bento, que rezamos diariamente pelos inscritos aqui do canal. Deixe seu gostei no vídeo, ative as notificações e compartilhe com seus familiares e amigos. Deixe também seu comentário com pedidos de graça e relatos de bênçãos atingidas. Já são centenas de relatos de graças alcançadas através da Corrente de São Bento e de inúmeras orações deste milagroso santo. Oração a São Silvestre Deus nosso Pai, nós vos agradecemos todas as graças que nos concedestes através dos vossos santos. E hoje pedimos a São Silvestre que interceda a vós por nós. Perdoai as nossas faltas, o nosso pecado e dai-nos a graça da contínua conversão. Renovai as nossas esperanças, fortalecei a nossa fé, abre a nossa mente e os nossos corações. Não nos deixeis acomodar em nossas posições conquistadas, mas como povo peregrino, caminhemos sem cessar rumo aos novos céus e à nova terra a nós prometidos. Senhor Deus nosso Pai, que o vosso Espírito Santo, o dom de Jesus ressuscitado, nos mova e nos faça aclamar hoje e sempre. Venha a nós o vosso reino de paz e de justiça. Renovai a face da terra, criai no homem um novo coração. São Silvestre, guardai-nos dos perigos e defendei-nos na fé. Que contra nós não haja feitiço, nem erva daninha, nem pós, nem pedras que nos peguem. Livrai-nos das insídias dos inimigos que contra nós tramam a sombra, a treva. Com o vosso poder divino, todos eles virão pedir-nos perdão. Pela glória da luz, pela força das águas, pela pureza do fogo, pelo canto do ar. Que assim seja, assim será. São Silvestre, rogai por nós. Vinde, Senhor, em auxílio do vosso povo, que confia na intercessão de São Silvestre. E conduze-o ao longo desta vida presente, a fim de que chegue um dia a felicidade da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se inscreva no canal.